Em nome do meu parceiro, as vencedentes, sua moça.com, tá vendo aí parceiro? Duas gatinhas, tá tudo combinado, vai rolar uma festinha se organizar, todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela ali, e eu na de cá, eu pego ela, e tu pega a amiga dela, eu pego ela, e tu pega a amiga dela, eu pego ela, e tu pega a amiga dela, eu pego ela, e tu pega a amiga dela, eu pego ela, e tu pega a amiga dela, eu pego ela, Wesley CD. Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas, tá tudo combinado Vai rolar uma festinha se organizar, todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, e eu vou lá de cá Eu pego ela, e tu pega amiga dela, eu pego ela, e tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu pega amiga dela, eu pego ela, e tu pega amiga dela Cabeça mix Travaí o ASBCDs Pana Olímpico MP3, Ruel Divulgações, Bindacê Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, 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 chegou o vaqueiro rei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei 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 Eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei Eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei E aí, eu já perdi a conta dos touros que eu derrubei Quem vai morrer, quem vai morrer, é bem ali Quem vai morrer, quem vai morrer É bem ali, quem vai morrer, é bem ali Hora dançar, bora vender, bora curtir Quem vai morrer, quem vai morrer, é bem ali Quem vai morrer, quem vai morrer, é bem ali Quem vai morrer, é bem ali Hora dançar, bora vender, bora curtir Eu já postei no grupo Tirei meu carro na garagem e também meu paredão Abaixei o porta-mala de bebida Ferré de buco, uísque, cerveja gelada Já confirmaram mais de trinta rapariga Que vão ficar me ensinando na entrada Olha essa festa vai ser boa pra caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quem vai esforró, quem vai esforró, é bem ali Quem vai esforró, quem vai esforró, é bem ali Quem vai esforró, é bem ali Bora dançar, bora prender, bora curtir Quem vai esforró, quem vai esforró, é bem ali Quem vai esforró, quem vai esforró, é bem ali Quem vai esforró, é bem ali Bora dançar, bora prender, bora curtir Eu já postei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem e também meu paredão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, uísque, cerveja gelada Já confirmaram mais de trinta rapariga Que vão ficar me ensaiando na entrada E a jovinha vai, vai, a previsada vai Olha essa peça vai ser volar pra caralho Vai pela saiba, é tudo ao vivo Bebem de dançar, de beijando é bom demais Ei, 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 quem vai esforró, quem vai esforró É bem ali, quem vai esforró, quem vai esforró É bem ali, quem vai esforró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Quem vai esforró, quem vai esforró, é bem ali Quem vai esforró, quem vai esforró, é bem ali Quem vai esforró, é bem ali Olha essa borrada, bora curtir Tá aí, junho do Paredão Ronaldo Fita, trevido, tamo junto O parceiro sério O parceiro não da Transvalvina O Léo Divulgações em dois cd's Canal do Lique, Climbo e Três Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulherinha sou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão E a mulherinha sou lá no cabaré do João Cabaré do João é uma shopping da cidade Só tem mulher bonita, cheia de qualidade Já tava viciado de manhã, tarde e de noite Tava desmantelado no cabaré de um monte Cabaré do João é uma shopping da cidade Só tem mulher bonita, cheia de qualidade Já tava viciado de manhã, tarde e de noite Tava desmantelado no cabaré de um monte E a mulherinha sou, então me tapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, dona cenga de chinelo Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, dona cenga de chinelo E foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulherinha sou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão E a mulherinha sou lá no cabaré do João Cabaré do João é uma shopping da cidade Só tem mulher bonita, cheia de qualidade Já tava viciado de manhã, tarde e de noite Tava desmantelado no cabaré de um monte Cabaré do João é uma shopping da cidade Só tem mulher bonita, cheia de qualidade Já tava viciado de manhã, tarde e de noite Tava desmantelado no cabaré de um monte E a mulherinha sou, então me tapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, dona cenga de chinelo Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, dona cenga de chinelo E foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulherinha sou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão E a mulherinha sou lá no cabaré do João Rapariga no chão, e a mulherinha sou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão E a mulherinha sou lá no cabaré do João Grava aí umas CDs de milagres E a mulherinha sou lá no cabaré do João A mulherinha sou lá no cabaré do João E tá sofrendo por amor, bateu arrecaído Remédio é rapariga, remédio é rapariga E não há dia pra ligar, não é lá sem te ligar Remédio é rapariga, remédio é rapariga E tá sofrendo por amor, bateu arrecaído Remédio é rapariga, remédio é rapariga E não há dia pra ligar, não é lá sem te ligar Remédio é rapariga Deixa de ser beija, acorda pra vida E você tá sofrendo por remédio é rapariga O quarto de motel é o elo que te sabe e sai A bicha é viciante, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei pra vida E você tá sofrendo E o remédio é rapariga E tá sofrendo por amor, bateu arrecaído Remédio é rapariga, remédio é rapariga E não há dia pra ligar, não é lá sem te ligar Remédio é rapariga, remédio é rapariga E tá sofrendo por amor, bateu arrecaído Remédio é rapariga, remédio é rapariga E não há dia pra ligar, não é lá sem te ligar E o remédio é rapariga Remédio é rapariga Deixa de ser beija, acorda pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga No quarto de motel, é o elo que te satisfaz A bicha é viciante, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei pra vida Se você tá sofrendo E o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu a recaída Remédio é rapariga, remédio é rapariga E não adianta ligar, são elas que te ligar Remédio é rapariga, remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu a recaída Remédio é rapariga, remédio é rapariga E não adianta ligar, são elas que te ligar Remédio é rapariga, olha o remédio é rapariga Terminei o namoro, voltei as atividades Já coloquei solteiro no sato do atisado Avisa pra minha galera lá da faculdade Cansei de ser bonzinho, agora eu vou fazer ruidado FDS chegou, vai começar o desmantelho FDS chegou, vai começar o desmantelho É uns peitos embalançando, é uns peitos embalançando Quando o médio grave no paredão tá tocando É uns peitos embalançando É uns peitos embalançando Quando o médio grave no paredão tá tocando É uns peitos embalançando É uns peitos embalançando E quando o médio grave no paredão tá tocando É uns peitos embalançando É uns peitos embalançando É uns peitos embalançando Quando o médio grave no paredão tá tocando É uns peitos embalançando É uns peitos embalançando Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Vem ver um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser peão, ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Deixa o meu chapéu pra usar jama Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser peão, ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Deixa o meu chapéu pra usar jama Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser peão, ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Deixa o meu chapéu pra usar jama Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser peão, ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Deixa o meu chapéu pra usar jama Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Já vai o Wesley CDs de milagres Equipe só nós entende O Léo Divulgações Canal Lico MP3 Vindo as CDs Falhando em divulgação Cheguei no corró O paredão tava tocando Coisa ruim desalinhado Tava tocando Tudo Cheguei no corró O paredão tava tocando Coisa ruim desalinhado Tava tocando Tudo errado O povo já morgado Mas é que isso já são O som chamejo do som Pra alinhar meu paredão Ficou pancada As gata postou no Instagram Essa juventude tem receita E toca até de manhã Essa é a melhor banda Que o porroseiro respeita Vai Juninho As graças cometa O povo tá dançando E os caçaceiros tão bebendo Agora eu quero ver O seu paredão tremendo E essa é a melhor banda Que o porroseiro respeita Vai Juninho As graças cometa O povo tá dançando E os caçaceiros tão bebendo Agora eu quero ver O seu paredão tremendo O povo já morgado Mas é que isso já são O som chamejo do som Pra alinhar meu paredão Ficou pancada As gata Essa juventude tem receita E toca até de manhã Essa é a melhor banda Que o porroseiro respeita Vai Juninho As graças cometa O povo tá dançando E os caçaceiros tão bebendo Agora eu quero ver O seu paredão tremendo E essa é a melhor banda Que o porroseiro respeita Vai Juninho As graças cometa O povo tá dançando E os caçaceiros tão bebendo Agora eu quero ver O seu paredão tremendo E os caçaceiros tão bebendo Hoje eu vou chegar chegando, melhor de se preparando Falar pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Tão de buzina, carro com coxina Com certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois na tequila Aumenta o som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, vários novinhos descendo Eu já tô vendo, vários novinhos descendo e vai descendo e vai descendo Vai! Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, que até ele não se atrasar Som de buzina, carro com cotina Com certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Aumenta o som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo e vai descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo e vai descendo O novinha do corpo grande, quatro anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eu disse, eita novinha, tu tá rebolando bem É o Deus e quem tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, embaixo, embaixo Daquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Daquelas que vão embaixo Olha menina, tô desresibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tô desresibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo O novinha do corpo grande, quatro anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eu disse, eita novinha, tu tá rebolando bem É o Deus e quem tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, embaixo, embaixo Daquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Daquelas que vão embaixo Olha menina, tô desresibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tô desresibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, contraído Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Grava aí, WSBCDs É pra o Santa Rita Nossa parceira, papá O parceiro do Sérgio da Sorapa, tamo junto É, agora tá com tempo pra me ressaltar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Não sei se percebeu, mas resfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Engorda o choro, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Matar minha sede de fazer amor Aqui tem sede de ver É, agora tá com tempo pra me ressaltar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Não sei se percebeu, mas resfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Engorda o choro, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a pena dá valor Matar minha sede de fazer amor Gravando tudo, Wesley C.B. Maruquina as qualidades Equipe só mais de quem Obrado do que tá previsto Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga Que se perca e mais se ama Esquece tudo isso Vem aqui pra minha cama E foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga Que se perca e mais se ama Esquece tudo isso Vem aqui pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Já vai o Wesley C.B. De milagres E foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga Que se perca e mais se ama Esquece tudo isso Vem aqui pra minha cama E foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga Que se perca e mais se ama Esquece tudo isso Vem aqui pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama O El do Graçom Canal link do MP3 Tamo junto Vindo a ser Deus E tudo só de mim E tudo só de mim Vem com o bumbum Vai mexe, miséria, vai Vem com o bumbum Vai mexe, miséria, vai Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dança pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dança pelada Vai rabetão, tão Vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Linda com esse popozão Vai rabetão, tão Vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Linda com esse popozão Vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Linda com esse popozão Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão, tão, tão, tão Vai rabetão, tão, tão Só pra te ver dança pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, linda que esse fofozão Vai rabetão, tão, vai rabetão no chão Vai rabetão no chão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal